O velhador Lucas, porquê dizem que o Lucas Boa noite a todos Boa noite a quem nos assiste pela rede social Boa noite, vocês estão aí fora Gostaria Nesta noite De despertar A minha gratidão Fazendo menção Quando a palavra diz Dá honra que tem honra E Quando nós solicitamos Quando nós precisamos E nós encontramos esse apoio Nós precisamos lembrar Dessas pessoas Porque são essas pessoas que são o seu alicerce Como foi dito pelo novo colega Luiz Nós tivemos Um dia das mães especial E de antemão Mais uma vez Parabenizá-las E salientar Trazer à tona O agradecimento aos professores Nós tivemos ali Um apoio brilhante Um apoio brilhante Dos professores E Nós temos ali Como mãe Queria ressaltar também Como professora Na pessoa De Francine Ela Muito preocupada Veio a mim E Com muita inquietação Que a gente Presenteasse As mães Que tem seus filhos Ali na escola E nós sentamos Junto com o Bia também E nós conseguimos Estender Todo Esse anseio Delas Não somente Para as mães Que tem seus filhos Na escola Mas como as mães De toda a comunidade Saiu de Piauí Às 5h30 da manhã Para nos dar esse apoio Então eu queria Aqui em público Franco Te agradecer Muito obrigado Pelo apoio Obrigado também Aos demais professores Tivemos ali Em Capirão Distribuindo as lembranças E em seguida Fizemos também Uma caminhada Para a Fazenda Paraíso Presidente Onde nós tivemos ali Um Respaldo Muito grande Junto com o nosso Prefeito Adriano E nós Presenteamos também ali As mães Da zona rural Foi muito bom Satisfatório Gostaria de agradecer O nosso prefeito Adriano Mendonça Pelo apoio Inquestionável Que tem nos dado Gostaríamos muito De fazer Essas entregas Só aos homens Pois é o dia das mães Mas Ainda não foi possível Esse ano Mas vamos nos organizar Para que no Próximo ano A gente consiga levar Para uma equipe De homens Se precisar De algum de vocês A gente chama também Para falar com a gente Está certo? Então Obrigado Agradecer a Deus Porque A preocupação Era grande Mas graças a Deus Como um bem Membro O que nós Fazemos Além da pessoa Do pastor José Ax O pastor Sempre gostou De fazer algo Totalmente fora De qualquer Participação Política Já é uma tradição Já é uma tradição Estamos executando Tanto O dia dos pais Quanto o dia das mães Fazer esses eventos Com recurso próprio Então Não gosto De envolver A ajuda política E tivemos ali Mais um ano Graças a Deus Também De sucesso E gostaria De finalizar A minha fala Agradecendo a todos A palavra Antes Antes De eu passar De todos os entendimentos Daqui de uma hora Eu estou no primeiro No segundo Só quero que Parabenizar Todos os velhadores Pela atitude Que tiveram De lembrar Das mães Essas mães Que sempre Luram pelos seus filhos Daqueles Com todas as suas Graças E era lembrado Desse dia Parabenizaria Cada um de vocês Pela atitude De cada um de vocês Desculpe Desculpe Você não é certo Não serve nada Norte Norte Na reconexão E aqui Na sacada E de água Presidente Só uma 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 correçãozinha Que acabei Só me passando Porque é complicado Focitando os nomes Gostaria de agradecer Também ao grupo Da secretaria Do colégio Roque Monteiro A gente teve uma mãe Que nos ajudou tanto Que no outro dia Amanheceu com os pés Fichados Então eu jamais Poderia deixar de mencionar A pessoa de Aline Filha ali De Televal Muito obrigado Pela ajuda E pela cooperação Que você nos deu ali Junto com Laís Batista Com Patrícia E Rosana E aos demais Ok Vamos passar para os requerimentos Há dois requerimentos Que Vem para passar Nessa hora E eu gostaria De pedir ao Primeiro secretário De estrangeiro Daí O requerimento O organizador É de Rio Boa noite a todos Bom dia Um abraço Para o meu amigo Danilo Que está aí lá de fora Para o senhor Para a gente Vamos fazer a leitura Aqui do requerimento Do nosso colega É de Rio Requerimento De número 34 Para o Estrangeiro É de Rio Estrangeiro Senhor Presidente Da Tâmara Que se pode Bom dia Segundo o comunicado Junto a essa casa Vem através Desse requer Ao Poder Executivo Municipal A regulamentação Da Lei Federal Número 14.015 De 15 de junho De 2020 E da outras providências Justificativo O presente De dependimento Visa Vem dar a suspensão Da prestação De serviços De virtude A Inalimplê Por parte Dos usuários De serviços públicos Que se Inici Na sexta-feira No sábado No todo No domingo E com o inferiado Todo dia anterior Ao feriado Conforme a Lei Federal 14.015 De 15 de junho De 2020 Que segue Em anexo A este requerimento Cabe ressaltar Que a interrupção Do referido Do serviço Não poderá Iniciar-se Na sexta-sábado E domingo Nem feriado Ou no dia anterior A feriado Assim É importante Que o Poder Executivo Que o Poder Executivo Aos contribuísse No sábado No domingo No feriado Correto É um momento Já tem aí Federal Mas Falta só A aprovação Aqui no nosso município Então é isso Prefeito sancionando Para que Os moradores da cidade Não fiquem Sem a interrupção Do Fundo Esse pedido Aos sábados Aos documentos E aos meiais Senhor presidente Só para justificar Que o presidente Já o presidente Dessa casa Que o presidente E o prefeito Que o povo Colocou a primeira justificativa Ao motivo Do sexo Mas não tem nada a ver Com o que eu pedi Mas Deixamos de lado O que que acontece A gente vai E pede para ele agora Sancionar a lei No nosso município Já que existe A lei federal Preciso de você Apesar mais Uma lei principal Pedi a ele agora Só que regularmente Para que o nosso município Não possa mais Sofrer Com os corpos Intervidos Esse projeto Eu também Vou justificar Para vocês Eu passei Por uma situação Com uma pessoa Que Fez o seu serviço De energia Interrompindo Por falta de pagamento E o mesmo Foi efetuado Na sexta-feira Nove da manhã E a colega Só revivou a sua energia Na segunda-feira Onze anos A colega Então não é ruim Se a colega Tem um projeto De eles importar Tem que ter ele realizado E a gente impedindo isso Aqui nos treinados Em semana Eles vão cortar em dia úteis Segunda, terça, quarta e quinta E assim Que for feito Interrompimento Do serviço Que a pessoa pagar E já ter o tempo Para também Fazer um processo De renegação Já eles não têm Essa responsabilidade De observar Do sistema deles Que a pessoa já pagou E diretamente De fazer O ressarcimento Do serviço Algum vereador Sem uma Sem sua energia Sem sua água E aí fica com Realmente vereador É viável Vamos ver Essa lei Onde também Eu acho que também Tem uma lei Dessa aqui Aprovada Nessa casa E nós temos que estar Buscando o presidente Que isso aí é louvado A gente precisamos também Ver esse lado Um pouco Porque realmente É difícil É difícil Muito difícil Esprender com a criança E de repente Às vezes até você Acaba esquecendo E no momento desse Você vai pagar E bota E não quer conversa não Depois você resolve E aí fica difícil Passar um final de semana Sem seu serviço Obrigado Amém vereador Então já fui lido Pelo vereador Terço Já foi discutido Eu vou colocar em votação Os vereadores Que são favoráveis Para aquele momento Que o vereador Ele permanece sentado E o contrário Se levanta Oito votos Valorado Para aquele momento Com o vereador Ele não Passando para o outro O outro Ele não viaja Com o vereador O TBR Sério que o vereador Está ausente Sete Sete votos E qualquer forma Foi aprovado Com aprovado Eu passo Eu vou para o outro O vereador Ele mesmo Com o vereador O TBR Defeito Vou passar para o requerimento Do vereador Que é o número 037-2021 Que é o vereador João Alves De Andrade Leto Ele já foi lido Aqui com o Pelo vereador João Alves De Andrade Leto Se o senhor tem um pouco Atenar mais um pouco Sobre o seu projeto Sobre o seu Dá uma palavra Para que nós possamos Levar a aprovação Ele já falou O governo já deu Atenção para poder Aprovar Então Eu peço A Secretaria de Experimência Para ser Isso Aparecer números Número 007-2021 Comissão de Constituição Justiça Solicitação Mesa Diretora Assumo Projeto de Lei 002-2021 Ementa Estabelece as igrejas Dentro de qualquer grupo Como atividade essencial Em períodos de calamidade pública No município de Bocorgi, Bahia E da outras providências Informa dessa diretora Que é o Projeto de Lei Número 002-2021 De autoreio Do vereador João Alvo de Andrade Neve Que estabelece as igrejas E os templos De qualquer grupo Como atividade essencial Em períodos de calamidade pública No município de Bocorgi, Bahia E da outras providências Deu entrada Nesta casa E foi encaminhada A esta comissão Para aparecer Pelo que passa A dizer o seguinte A comissão De constituição Dirigir-se Informa Que o referido Projeto de Lei Está em sintonia Com as determinações Legais Em âmbito federal Estadual E municipal E portanto Opina Pela sua aprovação Primeiramente Cumpre destacar Que é de compartilhar O município E dos demais Índices federais Dispor Pouco Alguentemente Sobre a configuração De serviços essenciais Em especial Em situação De pandemia Pois trata-se De medida De cuidado Com a saúde Conforme dispõe O artigo 23 Inciso 2 Da constituição Federal De 1988 A sabida Artigo 23 É competência Comunha União Dos estados No distrito Federal E dos municípios Cuidar da saúde E assistência Pública Da proteção E garantia Das pessoas Portadoras De deficiência Supremo Tribunal Federal Reconhecer A competência Concorrente Dos estados Do distrito Federal Dos municípios E união No combate A covid Assim sendo As medidas Adotadas Pelo governo Federal Com o governo Da medida Provisória MP 926 Para 2020 Que dispõe Sobre o Efeitamente Do novo Coronavírus Não afasta A competência Concorrente Dos estados Do distrito Federal Do município Uma vez Que ficou Consolidado O entendimento De que a união Pode legislar Sobre o tema Mas por fazê-lo Deve sempre Resguardar A autonomia Dos demais Entes Locais E observar A princípio Da separação Dos poderes Desta forma Desta forma A lei 13.979 Bárbara 2020 Dispõe Sobre as medidas Para enfrentamento Da emergência De saúde Pública E de importância Internacional Decorrente Do coronavírus Responsável Pelo Estudo De 2019 Devem O prefeito O prefeito Municipal Conforme consta Na portaria Número 356 De 11 De março De 2020 Que dispõe Sobre Reclamentação E operacionalização Do discurso Na lei Número 13.979 De 2020 Que estabelece As medidas Para enfrentamento De saúde Pública De importância Internacional Decorrente Do coronavírus De COVID-19 Por sua vez A citada Lei Número 13.979 Bárbara 2020 Defende Artigo 3º Para enfrentamento Da emergência De saúde Pública De importância Internacional De que trata Esta lei As autoridades Poderão adotar No âmbito De sua competência Entre outras As seguintes medidas Inciso 1º Isolamento Inciso 2º Quarentena 3º Determinação De realização Confusória De A Exame Médicos B Testes Laboratoriais C Coleta de amostras Clínicas B Vacinação E outras medidas Profiláticas Ou tratamentos Médicos Específicos Uso Obrigatório De máscara De proteção Individual Estudo Ou investigação Epidemiológica Exfumação Negópsia Cremação E manejo Do cadáver Restrição Excepcional Temporária Por rodovias Foros Ou aeroportos De A entrada E saída Do país Inocupação Interestadual E intermunicipal Parágrafo 1º As medidas Previstas Essenciais Assim definidas Em decreto De respectiva Autoridade Federativa Ressalte-se Em confusão Que o projeto Resguardo Teresse público Ao prever Expressadamente Que a autorização O presidente O presidente João Alves De Andrade O presidente 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 Muito boa Porque se as igrejas Têm que ficar puxadas Por que os dados Têm que estar abertos Se areia Para um Tem que valer Para todos Os bares Podem funcionar Por que se mudando Até 11 horas Por que as igrejas Funcionam Nesse horário Aí tem que ter restrição De barco A nossa cidade Virou palco De Um pessoal de fora Vamos colocar dessa forma Porque é o que vem acontecendo Lá fora Todo mundo tem pedido De fazer as coisas Não pode isso Não pode aqui Mas não pode tudo Aí o cara sai para aqui Na notéia caixa Para ficar em porta De barnação Esse fim de semana Aqui nesse município De bom motivo Fomos ver a cadeia em fé Carro de sonho Rua Tocando Porta de bar Mulher dação Diabo Quer dizer Tudo isso é permitido E a igreja Não pode funcionar O que é que é mais utilidade É a igreja Ou é o barco O senhor vai Parabéns na coleta O senhor tem uma voz Por isso viu Isso aí E o nosso vereador Com esse requerimento Com esse requerimento O senhor O senhor Como nós devemos estar assim, procedendo com essa pandemia que é muito grande isso aí. Então, presidente, quero aqui agradecer a oportunidade e agradecer também ao nosso João Neto, vereador. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero, de antemão, agradecer o apoio dos colegas, vereador Edmilson, Luiz Salles Marinho e para os demais, eu tenho certeza que esse projeto também será aprovado por unanimidade, assim como foi o projeto de grande relevância do vereador Edmilson. E quando ele tocou aqui em coronavírus, eu ainda preciso confirmar, mas a gente tem um grupo, um veterano, que eu estava até conversando com o senador Luiz no áudio do nosso amigo Adel, que disse que seja o artigo, que é verdade, o Pitbull está confirmando aqui para mim que é verdade. Ele no áudio até com a voz um pouco rasteira, longe, fraco, pedindo aos amigos que estivessem em oração pela vida dele, que ele foi contaminado pelo coronavírus e está com 70% dos cupons comprometidos. Então, que nós possamos estar aí presumindo a oração aí em favor do nosso amigo Adel. Ok? Capitão, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, professor. O vereador, vocês que são favoráveis ao requerimento do vereador Dinho Alves, Doutor Alves, permanece sentado, encontrado, em favor. 7 votos favoráveis ao requerimento do vereador. Quero aqui agradecer a todos os que vieram Os vereadores, todo o povo que se for aí fora Com o vivo, cada vereador A vocês que se encontram aqui dentro Que vocês possam ter uma noite maravilhosa Na presença de Deus Nada mais a pena tratar, declarar e encerrar A presente sessão marcada próxima Para o dia 18 de março de 2021 E eu quero muito obrigado a todos